E aí galera, tranquilos? Já na área com mais um vídeo, voltando aqui com mais uma tunagem. O carro de hoje é o Deluxo. Vocês pediram aí, na verdade teve um pedido e vocês estão curtindo bastante esses vídeos de tunagem, então decidi gravar aqui pra vocês, beleza? Deixa o likezão maroto, porque galera, eu tô pobre, não tenho muito dinheiro, eu preciso conseguir dinheiro, né? E como eu vou conseguir, não sei. Tem que vender meus carros lá, então deixa aquele likezão pra fortalecer. E o que eu tenho que dizer do carro é o seguinte... Eu não sei se eu tô doido ou realmente tinha isso aqui no GTA San Andreas. Tipo, tinha um código, se não me engano, lá que dava pra você andar sobre a água, né? E ficava basicamente assim o carro, não ficava? Mas você ficava andando sobre a água? Ou estou doido, véi? Bom, Deluxo é o carro voador, né, manitos? Ó. Podemos fazer o seguinte, Deluxo versus Opressor. A minha opinião é o seguinte, logo de cara. Ele é um carro muito lento, né, ó. Tá, tudo bem que ele voa e pá, 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 pá. Mas é muito lento, cara. Olha isso. Meu Deus do céu. Ai, é, então. Eu acho ele muito lento. Por isso que eu prefiro a AMK2. Deixa eu acelerar agora normalmente aqui. Só pra ter uma noção. Ó. No chão, também, pra mim, lento. Lento demais. Tá, eu posso ser chato, pá, mas, sei lá, não gostei muito assim, não, véi. É muito lento, ó. Mas é um carro muito foda, né? É um carro muito foda. Deixa eu fazer um teste aqui, véi. Ai, é, não deu muito certo, não. Então, vamos lá tunar ele. Acredito que não vai ter muitas opções, né, pra gente tunar ele. Mas, é isso, cara. O vídeo é esse? Espero que tenha curtido. Tá zoando, vamos lá, vai. E se vocês quiserem mais vídeos tunando o carro, ou fazendo outra coisa, tipo, skill test que eu postei ontem, comenta aí. Eu vi que a galera curtiu a skill test, né? Então, eu vou continuar trazendo. Bom, aqui, 100%, freios de corrida, motor nível 4, escapamento. Ó, tem o grande, grande e oval. Vou pegar esse daqui, mano. O grande duplo. Para-choque dianteiro, se tem umas opções, ó. Vou colocar a última. Apesar. Vai, vou colocar a última. Grade do radiador. Ah, véi, gostei desse daqui. Deluxe ali, com o negocinho. Achei mais legal a grade original. Capô. Saída de ar, saída de ar, carbona. Vou colocar. Daqui a pouco eu volto. Deixa eu ver se eu vou colocar ele com carbono, beleza? Enfim, deixa eu ver aqui. Depois eu pulo. Pá, pá, pá. Pintura. Cor primária. Vamos deixar um cromado aqui, né, mano? Aí, ó. Cromadão. Nem sabia que eu tinha cromado, mas enfim. Deixar cromado não, tá louco? Vou deixar um comando aqui, ó. Verdão, véi. Vai. Ficou show de boleta, né, véi? Mentira, galera. Esse carro aqui. Vamos deixar um grafite. Vou perolar só. Opa. Vou perolar só de raiva, mano. Vou deixar perolada. Que cor? Não faço a mínima ideia, mas vou deixar perolada aí. Sei lá que cor é daqui, véi. Eu gosto dessa cor aqui, hein? Branco e gelo. Vai ficar com o branco e gelo desse cor, eles. Tô nem vendo. Cor de secundária vai mudar o quê? Cromado. Lógico que eu vou deixar a cor de secundária, né, véi? Ó, ó. Carro cromado, fi. Tô nem vendo. Vai ficar horrível. Horrível. Mas vai ser esse daqui. A cor interna, como sempre, vou deixar um branco e gelo aqui. Porque fica bem estiloso. Vou estar deixando com o embrenha do comando. É isso. Ah, vender não. Saias. Tem essa preta e tem a secundária, que é cromado. Vamos deixar cromado, lógico. Spoiler. Olha, até que tem bastante, né? Ó, super. Aí tem esse daqui, que é corrida carbono e acabou, né? Cara, eu gostei desse corrida carbono. Tem um super aqui também, que não, não gostei não. Talvez esse, ó. Pedestal. Será que eu coloco esse ou corrida? Vou deixar ele aqui. Tô nem vendo. Transmissão. Transmissão de corrida. Turbo. Lógico. Rodas. Putz, mano. Essa roda aqui vai me lascar, hein? Indiua. Vamos lá. Deixar uma preta mesmo. Uma pretona. Eu acho, eu acho da hora o carro, assim, que tem tipo a roda de trás maior aqui da frente. Eu acho que fica muito foda, velho. Vou deixar essa daqui, ó. Tô nem vendo. Tô nem vendo, velho. Tô nem vendo porque eu não sei escolher roda. Então, me desculpe, galera. Design. Dá pra gente colocar um aqui, ó. Bolado. Vou deixar... Vou deixar... É esse daqui. Tô nem vendo. Melhorias? Lógico. Fumaça? Não. Ok. Janelas? Fumei escuro. No carro tá uma porcaria. Ah, até que não ficou tão zoado não, vai? É um carro diferenciado, galera. Tem que respeitar. O capô? Dá pra colocar a cor secundária. É. Vou deixar um carbono, mano. Deixei carbono mesmo. Luzes. Vamos deixar um farol enxenon aqui. De out também. Tô nem vendo. Cor. Que cor eu deixo? Um branco mesmo? Tô nem vendo. Já deixa padrão, né? Até que eu não gastei tanto. Deixa eu só ver mais uma coisinha antes de sair daqui. Pintura. Cor secundária. Vou colocar aqui um comando. Ó. É que meio que bugou, né? Tá com... Tá cromado com... A cor aí do... Comando. Ah, vai ficar desse jeito aí mesmo, galera. Vamos sair aqui. Meu carro tá pronto. É um carro de guerra, né, véi? É um carro de guerra. Então não tem muito o que a gente fazer, não. Mais uma coisa. Ele não tem mísseis. Ou ele só voa? Ah, ele tem mísseis. Não tem mísseis? Agora eu não lembro, véi. É... Minha primeira vez que eu comprei, mas acredito que ele tem que colocar mísseis nele. Não tem, não? Ei, eu sei que... Véi, eu não lembro disso, mas... Eu acho. Tenho quase certeza que tem como comprar mísseis sim pra ele. Bom, não sei. Eu espero que vocês comentem aí. Comenta o que achou do meu carrito, né? Ó. Pelo chão prévio. Olha lá, olha lá. Tô por um polímpico na corrida, véi. É, até que agora ele tá mal menos, né, ó. Em primeira pessoa. Mas, véi. Eu sou tão burro. É que eu nunca realmente, né. Quer dizer... É o quê? É isso, realmente, é isso. Eu nunca comprei o... Coisa. Então, de fato, eu não sei se tem mísseis pra colocar nele, mas acredito que sim, véi. Por ser um carro caro... Eu gosto de ter. É, boy. Ó, ó, ó. Tirar até minha tamia aqui, porque tá lindão. Tô nem vendo. Ó. Faltar um arranhadão ali, mas de boa, né. Salvamos. Véi, o Deluxe é um carro brabo até, hein. Ficou até que bonito, né. Eu só... Queria ter certeza se dava pra mim colocar míssel nele. É que eu não sei se tem que tunar lá no Avenger ou no Con. Acredito que seja no Avenger. E eu não tenho ele. Então, não vai dar pra me tunar. Mas, galera, comenta aí, tá. Se dá ou não pra colocar. Pô, vídeos de carros especiais. Eita, pega. Nossa. Minha opinião. É um carro legal. Lógico. Mas... Eu compraria mesmo, tipo assim, ó. Se eu tivesse de onde ele tá de boa. Fosse pesquisar sobre o carro. Eu acho que eu não compraria não, hein. Porque... Eu acho um carro muito lento, tá ligado? Mostra que ele tem espaço pra dois. Mas... É muito lento, cara. Quer dizer, até que voa mais ou menos rápido, né. Mas, ó. Vou pegar aqui meu opressor. Vou pegar aqui meu opressor. Vou mostrar a diferença pra vocês. Mas ficou da hora, né. Olha ele aqui. Estilo puro, fi. Esse cromado aí, cê é louco. Ficou brabo. Entrar aqui no seguro... Não, no tukumi, na verdade. Tchau. MK2. Aí, ó. Ó. Ó a diferença dela já. Lógico que eu vou comprar a MK2, né. Se eu fosse... Escolher um dos dois. Mas é um... É. Também não é nem tão rápido, parece, né. Mas, sei lá, velho. Eu acho ele lento, né. Minha opinião é um carro meio lento, assim. Mas a MK2... É a... A Peliones, né. Ó, o preço dele... Que eu esqueci de mostrar. É... Meio salgadinho, velho. Paguei aí, ó. Uma fortuna. Então... É pra deixar aquele likezão maroto pra ajudar, galera. Por favor. E comente um carro que vocês gostariam que eu tunasse, velho. Tipo um carro super aí, ó. Talvez esse. Porque... Não sei, cara, ó. O preço de fábrica dele é 3 milhões e 500 K. E o compre já é quase 5 milhões. Tá louco. O futuro está de volta. E com portas... Asa de gaviota. Beleza. Atenção. Esse veículo pode ser modificado em uma oficina de veículos do Avenger. Ou um centro de operação móvel. Então... Eu acho que eu consigo tunar, velho. Deixa eu chamar aqui o com. Galera, eu nem falo o que aconteceu. Eu achei que eu tinha perdido o meu deluxo. Mas deu tudo certo. E vamos embora. Eu tive que fazer um negocinho ali antes. Vender um carro. Porque... Eu comprei a opção, né? Pra tunar. E eu não tinha mais dinheiro, velho. Então eu tive que vender um carrinho. E o meu deluxo simplesmente sumiu do mapa, velho. Não sei como eu mais consegui recuperar essa bosta. Eu acho que ele ficou salvo no... Sei lá como que ficou. Porque não apareceu o nome dele nem lascando. Quando eu ligava pro mecânico. Enfim. Vamos colocar aqui arma. Cadê, 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 cadê? Armas. Metalhadores e mísseis. É isso que eu queria. Só pra finalizar o vídeo. De uma forma bonitamente legal, né? Então, é isso. Coloquei. Ó, ó. Agora sim, velho. Eu sabia que tinha mísseis. Esse carro tinha que ter mísseis, né, velho. Old Usos. Tem limite de mísseis. Bom, rapaziada. Eu fico por aqui. Muito obrigado. Se curtir o vídeo, deixa aquele likezão maroto. É nóis. E até o próximo. Fui. 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 Tchau, tchau.